Lion, final do guerra, só que eu quero falar pra você No último episódio, você não tava, eu gastei quase todos os meus recursos Porque eu morri pro Drankin, pro Tenshin, tá ligado? Gastei quase tudo Porém, eu fiz o modo história seis vezes, mano E o resultado foi Eu tenho dois Ultra Osaru E eu acho que falta apenas um modo pra eu fazer Ultra Osaru E eu tive que fazer mais baús Porque, tipo, mano, tem muito recurso, tá ligado? Tipo, muito recurso mesmo Então, bom, eu quero ficar com mais Ultra Osaru Porque eu acho que eu vou arriscar, tá ligado? Falta ar cozinhando Falta só ar cozinhando amadinho, mano Pra eu ter o Ultra Osaru Mano, agora que eu parei pra eu pensar Se a gente, ó, vamos pensar assim Se você tem dois Tem dois, certo? Certo Por que você não me dá um? Então, eu vou ficar com três Só que sabe qual vai ser o esquema? O porquê eu vou guardar? Porque a gente não sabe se é duas vidas Por isso que eu não vou deixar você com dois, entendeu? Porque você já tem um, você não tem um aí? Sim, sim, eu tenho Que eu te ajudei a fazer Então, guarda ele E vamos deixar um guardado Pra caso for duas vidas Entendeu? Tá Porque eu não sei se vai ser duas vidas ou não Nossa, eu tô perdido Aí caso seja duas vidas A gente vai É, a gente usa ele, entendeu? Eu uso um Só que então Eu fiquei fazendo vários modos também pra testar E eu descobri que esse É, o modo que eu tô usando aqui Na Mac Max Ele é muito bom, tá ligado? Aí você vai falar o porquê ele é muito bom Ele é bom Pelo fato de ter Regen 3 Então, mas o Madin também tem Só a diferença é que é vida Então, os dois modos é muito bom Isso que eu ia te falar, tá ligado? Cara, eu tô perdido aqui no meu Meus inventários Você acredita? Mano, eu peguei Ó, pra você ter uma ideia Eu peguei Totem Pegou Totem Mano, então Ele tem que abrir Ele tem que abrir minha lã aqui, mano Isso que eu ia te falar Eu peguei Eu peguei também Armadura de nederito Não vai ser útil Né? Por enquanto Mas eu peguei aqui Enderpeel Ah, GG Enderpeel é muito bom, véi Já já eu vou abrir minhas luck Beleza Sabe qual tá faltando agora? Só esse Arcoziano Madin E é bem easy de fazer Arcoziano God Madin puro, véi Mano Tá Qualquer coisa Eu vou dar minhas luck E você abre, tá ligado? Beleza Porque Tem que ser muito rápido Arcoziano Cadê Essência é Arcoziano Cadê Essência é Madin Essência é Madin Eu tenho que fazer o Arcoziano God Eu tenho que fazer o Arcoziano God E o Madin O Madin puro, mano Calma Tá Eu não sei o que tá acontecendo no chat, mano Ah, o Khan falou que os modos dele são prontos, só Ah, tá O meu ainda não, véi Falta fazer só mais um Aí Tá, mas agora eu fiquei na dúvida Eu vou com o Madin ou vou com o outro? Mano, eu não iria de Madin não, tá ligado? Eu iria com... Faz da vida, né? É, eu iria de Namek, mano É Eu quero ver qual Madin se usa, mano Deixa eu ver aqui Qual Madin Ah, Madin puro Ah, Madin puro é bem easy de fazer, mano Caraca, Madin Deixa eu ver aqui, Madin Tu precisa do Max Madin? Ou não? Não, eu preciso só de fazer o Madin puro Pra fazer o Madin puro, eu preciso... Calma Eu não sei nem o que eu tenho, véi Eu não sei qual que tá faltando Eu vou pro aqui com o Madin base Aí depois o Madin base Acho que vem... Ah, entendi Falta aqui maligno, véi Mergê negativa Tem nos baús, aí Ah, falta aqui maligno Não, não Com certeza tem, mano Tá ligado? Aqui, ó Maligno Cara, só que isso que é o ruim, mano Fazer as coisas um pouco com pressa, tá ligado? É, eu tenho... Tô com dois totens aqui Tu vai querer um? Madin total Pô, eu aceito Mas peraí, guarda aí Madin puro Senão eu vou me perder fazendo essas coisas, tá ligado? Tranquilo É, eu vou me perder Agora eu vou precisar disso Tá, eu preciso das danças, galera Peraí, pega esses dois E pega mais a dança Cara, eu tenho que ficar abrindo aqui os meus negócios Pra ver quantas danças eu tenho, tá ligado? Aqui e pega mais uma dança Pronto, mais uma dança Eu vou precisar de mais Então já vou pegar as duas danças Aí, já tenho os dois brincos, certo? Perfeito Pega e fiz um Pronto, pega e fiz outro Perfeito Fiz esse daqui E agora fiz esse GG Vou fazer agora a ultra forma Calma aí, ultra forma? Cara, GG GG, GG Fiz aí? Fiz aí? Calma, preciso de um, dois, três, quatro Pronto Agora eu junto todos esses modos aqui E vou fazer a ultra forma Deixa eu ver, ultra forma Uh, tá faltando na Mac Android Mas eu já tenho na Mac Android Ah, tá aqui, tá aqui Tava escondido Cara, que susto, velho Beleza, ultra forma E pra fazer essa ultra forma Eu preciso de oito Então, faz oito Pronto Olha aqui Tem o outro Macacão, velho Ao total tenho três Macacão Aí, que que eu vou fazer? Eu vou usar tudo no... Eu vou usar dois E se tiver outra vida Eu guardo, tá ligado? É Porque aí, qualquer coisa Tu me dá um Mais um Pra ficar com dois Mano, eu tô com 20 maçãs aqui, velho Tá, peguei aqui E você pegou 20 maçãs douradas ao normal? Aham E peguei um pouquinho de maçã Uh, peguei capi De capi Eu também Quantos capi você tem? Eu tenho agora No total eu tenho... Eu tenho 21 capi no baú Uhum Na verdade eu tenho 31 E... E 10 maçãs douradas Tá, sabe o que que vai ser bom? Nós andar com Ender Chesh Porque só pode andar com 5 maçãs ao total na mão Entendeu? É, encantada? É, capi Só 5 capi você pode andar Só que aí você pode, tipo Fazer o refil conforme For passando o tempo, tá ligado? Ah, então de boa, de boa Ih Pera Tá Mano, vamos ter que fazer alguma Alguma loucura aqui, velho Eu tô com 5 capi Mano, se eu tivesse Eu pegar agora Ender Peel Eu já tô full PVP, tá ligado? Então, eu peguei Ender Peel aqui Um pouquinho Então, GG Eu tô só com duas Ender Peel Foi quando eu matei o Drank ontem, velho Nossa Senhora, mano Calma Pô, mano Pera que eu tô procurando o olho do Ender, velho Pra fazer Ender? É Ah, pode vir na Lucky Block, tá ligado? Então eu já tô bem meio tranquilo Sabe o que eu vou fazer? Alguém quebrou o nosso baú do fim Acabei de ver, mano Eu tô com aqui Eu vou colocar aqui no mesmo lugar Bom Coloquei aqui o baú do fim Beleza Nossa, os cara é muito maldito, né, velho? Então Nossa, os cara é muito maldito, mano Os cara quer dizer eu, mano Foi você que quebrou, mano? Foi Por que tu quebrou, mano? Não dropa Foi sem querer, mano Demorou Aqui, peguei outro baú do Ender É bem fácil fazer vir na Lucky, tá ligado? Não, não Sim, é que eu fui sem querer Porque eu apertei errado, mano Eu achei que tinha sido os cara que roubou, mano Eu já ia falar, mano Os cara tá tão na miséria Que tão roubando o nosso baú do Ender, velho É, mano Mas os cara tá assim Os cara tá maldito Aqui, ó Peguei aqui o olho do Ender Ih, já era Tá, tá safe, tá aí Tô procurando no baú aqui Meu baú do Ender É, é, é Mano, tá por qualquer coisa Sabe o que que dá pra nós andar também? Hunker Porque você pode colocar as capas na Shunker É Bom, mano Achei aqui Será que tem como o cara fechar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Certinho Boa Reuni as 7 esferas do dragão Ah, você reuniu as 7? Aham Mano, o que que tem pra pedir, velho? Não sei, mano Vamos descobrir juntos Você sabe colocar, né? Tô aqui Não É que nem no Dragon Block Ah, é? Não, não Mas não é no chão É aqui, ó Reuni das 7, ó 7 Se você não consegue colocar Aperta Shift Eita Vê o que que tem aí Aí apareceu aqui um bagulho de desejo Nossa É o cajado do Whis O Metano Ring Ah, brinco pra Tara Ah, o cajado do Whis dá 18 de dano Só que é Só que a gente tem que bater na mão Tá ligado? No PVP O que que tu acha que eu pego aqui? Ah, sei lá Ah, pega o que você achar que foi útil Ah, pega um Aumentar na linha Pegou? Matei o Shenlong Matei o Shenlong Nice Cara, e se eu te falar No PVP eu tô mais ou menos bem Porque eu só tenho 5 maçãs, ligado? Eu tenho 5 também E tenho 8 dourada Eu tenho 10 dourada, velho Mas isso fora do seu Ender Chess, né? É, no Ender Chess tem 21 Tá, eu acho que o PVP já tá on Então o que que eu vou fazer? Não, não Ficou de noite com o Shenlong Será? Não, mas já deu 8 minutos, tá ligado? E aí, mano Quer uma Zender Pill? Cara, eu aceito Quantos tu tem? Só tenho 2 Pega aí Pronto Deixa eu dropear algumas Atrás de tu Calma aí que eu já peguei Valeu Então agora a gente vai ter que andar junto, mano É, então Ô, mano E pior que a gente podia ter pegado esse metano ring, mano No Shenlong Porque teve várias esferas de dragão espalhadas É, não sabia Vamos, vamos caçar? Bora Calma, agora eu tenho que achar um lugar pra sair Porque eu e o tamanho Ô, por que você não vai com o seu ousado também? Tá doido? Já? É, fi Ah Por isso que eu tô falando Eu vou arriscar tudo na primeira vida, tá ligado? Ah Eu vou tentar arriscar na primeira vida, mano Não tá, né? Cara, eu não tô conseguindo passar por aqui, véi O modo antigo de novo É, eu vou tirar o modo Eu não queria fazer isso Mano do céu Na meca Galera chora Fica que na meca tinha mais vida, mano Ah, não Então, a rapaziada fica falando Ah, tem alguns ataques que tem Tem alguns que tem ali tipo de 2 de Não, tem 30 de ataque O outro tem 19 Esse é o modo é mais fraco, crazy Galera, não é assim não Porque a gente alterou a área Então aqueles números ali não tá adiantando de nada, tá ligado? Esse realmente é o modo mais forte, mano Vamos aí lá, eu vou andar junto Vamos, mano Calma, eu vou apertar antes, né, mano Pronto, eu tenho Espera aí que eu vou reativar o modo Porque, né, cada segundo conta Ó, mas ainda tem que andar junto, mano Sempre junto Ó, tu pegou aí, tu colocou aí, né? Aqui, vamos Bora na caça, então Ó, junto, junto Vamos andar junto Não vamos se perder Porque, tipo, quanto mais junto a gente andar, melhor, tá ligado? Mano, não tem como te perder, mano Tu é um macaco gigante com cagulho O chifre do Hiro the God É, não, tô ligado Eu sou realmente grande E você também A roupa do Godita Só que tem que tomar cuidado Ai, eu tô tomando tanto de fome, velho Tem que tomar cuidado Pra gente não se confundir com outros mamacos, tá ligado? É, então, né, crazy Mas eu sei que tu Porque tu tem totem na mão Ah, então pode crer Vai saber o outro que tem totem na mão Aí é complicado Sabe o que eu tô pensando em fazer? Tirar essa armadura Colocar outra pra você ver Porque aí todo mundo vai estar com essa armadura Tipo, se eu tiver com a do Bills Tipo, tipo, de outra armadura A gente vai com a do Bills A gente vai com a do Bills Você vai saber que sou eu, tá ligado? É, então Vamos com a roupa do Bills Então, tem que achar Primeiramente A base É, aqui no nosso bão tem Você tá ligado, né? Tem, muito Pega aqui a roupa do Bills Aqui tem uma aqui, Rakaixin, mano Deixa eu ver Se tem outra por aí Não, né? Óbvio que tem, óbvio que tem, né? Porque o tanto de modos Que a gente fez O que mais tem é roupa É, então Aqui é o Rakaixin Tá E vamos colocar a roupa do Bills aqui, ó Pronto Coloquei a roupa do Bills Agora você sabe que sou eu Porque eu tô com a roupa do Bills, tá ligado? Passa pra cá Sim Pronto Ó Aí se liga Eu sou o Mamaco com a roupa do Bills Eu também Sou o Mamaco com a roupa do Bills Ah, tô aqui Beleza, tô na nossa base Mano, eu sei que os caras Vai vir uns loucos Caçando a gente, tá ligado? Eu acho que vai ser o foco Então, bom O Dunnett já perdeu uma vida Ele morreu? Aham, acabou de morrer pro Drank GG O Dunnett acabou de perder uma vida That's true, então, mano Opa, manda a BRL Tô com um pouco de medo, hein, pai Ah, fica com medo não, mano Aí o medo vai ser seu pior inimigo no PVP, mano Não Confia No PVP eu confio Mas, tipo, meu medo é os caras Tá bem mais equipado do que a gente, tá ligado? Ah, não vai tá, não Relaxa Porque na Lucky eu só peguei 5 cap, mano Mano, relaxa, mano É eu e tu, tu e eu, mano Confio, confio, confio Eu, tu confio em mim, Chris? Óbvio que eu confio Esse que eu vai ser isso aí Tom, lá no geral No PVP Eu confio em tu, mano No último episódio No penúltimo episódio A gente passou a lambosa em todo mundo, mano Não, não Passou a lambosa em todos os episódios Só teve um episódio que eu Que, tipo, nós não passou a lambosa, tá ligado? Bom, é verdade Pior que você tem um ponto, mano Ó, cadê? Aqui, aqui não tem ninguém Beleza Tem que tomar cuidado Que o T-Civ e o Ine Eles gostam de ficar por aqui, tá ligado? E eles, tipo, tão com muita cap Em comentário nos meus vídeos Porque eles pegaram o cap com o Drank Então Mano, o que eu posso dizer Pra gente fazer o seguinte Ó, uma estratégia boa Vamos deixar o Ine e o T-Civ Por final Vamos caçar o resto Não, eu também Eu penso nisso também, tá ligado? Tipo, a gente farmar em outras pessoas Pra pegar recursos de outras pessoas Pra quando chegar no Ine T-Civ e tá bem de recurso Isso fica mais fácil Porque se a gente eliminar todo mundo A gente tem que começar pelos mais Os mais Como pode dizer Fracos no PvP Sim, só que sabe qual o esquema? A gente tem que tomar cuidado De Eles não matar os outros Primeiro do que nós, tá ligado? Tipo assim Se eles acabarem com o Kratos Primeiro do que a gente Com o Drank Com o Tenchi Porque nós Eles que vão ter os itens, tá ligado? Olha aqui Sim, mas Mas pelo menos a gente vai Eles vão ter eliminados mais fracos Olha aqui Quem é? É o Drank Ele vai comer cap Olha, eu comeu cap Cuidado Come uma, come uma Come uma Não, nem deu dano Não, mas come uma cap Come uma cap Por desencargo Pronto Olha o Tenchi Não dá nem dano Tá, eu vou matar o Tenchi Mata, mata Nossa, tô quase morrendo Come uma cap Mano, pior que não tirou nem minha vida direito Eu perdi muita vida Vou comer cap O Kão morreu Por que eu tô perdendo vida assim? Não sei Acho que é porque eu tô te acertando sem querer, mano Então, bate aí, bate aí Eu vim pra cá Por que eu tô perdendo vida assim? Cadê tu? Tô aqui atrás Ó, tem alguém ali subindo comendo cap Quem é? É o Coisa É o Drank Eu vou pegar Eu vou colocar a moda do Mako de novo Ó, Tenchi Tenchi usou o Enderpeel Tá, tô aqui Mano Tenchi Tenchi tá correndo, tá correndo Tá, um correu Ah, mano Tenchi ficou correndo, velho Calma, calma De boa Vamos pegar ele, mano Vamos, vamos, vamos Vamos pegar ele Vamos pegar ele Cara, que estranho Você tava tomando dano? Tava Eu tomei muito dano, velho Aí, achei ele aqui, ó Ele tá na minha frente Ele usou o Enderpeel de novo É, os caras vão correr só de treta Ô, volta Vamos se reunir Vamos se reunir de novo Tomar cuidado Você viu, né? Como o bagulho é Tomar cuidado Ó O Drank tá forte O Tenchi tá fraco Cadê tu? Tô aqui na onde nós encontramos Ô, o Tenchi Só joga o Enderpeel Sumiu Mas cadê tu? Ó, vem no 220 por menos 160 Pega aquelas suas capes Eu preciso de duas capes Ah, 220 É 220 por menos 160 Preciso de duas capes Nossa, menos 160? Sim, 220 por menos 160 Você tá em quanto? Nossa, eu tava assim Em 33 por 300 É porque aqui já tem o Ender Chast, tá ligado? Vai lá, vai Que demora, mano Pega aí, pega aí, pega aí Duas, duas duas capes Só, por favor Você viu, né? O bagulho é tenso Duas capes É, então Tá, o Cam morreu pro Drank Mano, o Drank tá dando muito dano, mano Eu não sei por que o Drank tá dando Se dando assim Nossa Ah, esse aqui é mob, velho Ah, cadê tu, mano? Tô aqui, tô aqui, ó É que eu falei que não tem como perder Um macaco de cagunha Mas tem como sim Volta pra aquele lugar lá Ah, tô aqui Eu já achei eu aqui Aqui, ó Aham, vamos, vamos É sim possível perder um Vem cá, vem cá Um macaco Vai ter que farmar, mano O Drank tá muito forte, né? Eu tenho que acabar com ele Eu não sei por que eu tava tomando Tanto dano pro Drank, velho Era porque eu tava te batendo Sem querer no meio Porque tava três macacos, mano Então Eu não entendi, velho Caraca Eu tomei muito dano pro Drank, velho É, mano Macaco de cagunha tá forte, velho Foi muito dano, velho Surreal esse dano que eu tomei E esse daqui que é o modo mais forte da Ana, mano Não era pra tomar esse dano assim, não Pô, eu O Tenshi, ele ia dar quase nada de dano, mano Eu percebi isso Só que o Tenshi, ele é rato, mano É muito chato, velho Você vai tirar PP com o Tenshi O Tenshi corre, ele joga Enderpeel É, então Voa de Laitra É muito chato, mano É desmoral, velho O cara vem pro guerra Ele tá achando que é maratona Tá postando corrida, tá ligado? Quem joga mais Enderpeel É o Garcia da vida, né? Lembra, eu acho que o Garcia É muito Muito chato isso, mano Nossa, ridículo, velho Não dá pra Chega sem moral tirar PP com uns loucos assim, mano Nossa, eu vou Acho que o Kratos e o Kahn já foi de base, já, mano Deve ter ido, mano Vou ter que fazer um Jitter Click aqui Monstruoso, mano Opa Dunnish também foi de base? O Razer só caiu do servidor Já ele volta Vamos esperar um pouco Mas o Kahn tá dando trabalho mesmo É o Drunk, tá ligado? É porque ele tá de... De... De Osaru também, né, mano? Não, mas... Sim, é que ele também tá muito bem equipado, velho Então Então, isso aqui foi tenso, mano Eu não sei de onde eu tomei tudo Daquilo de dano, mano É É que nem eu falei, mano Acho que eu devo ter te acertado também Se querendo, mesmo Para o PP Beleza Eu cheguei a quase morrer, velho Eu perdi uma hora no macaco Nossa Então, por isso que eu falei que é bom ficar com reserva, tá ligado? Se eu tivesse... Graças a Deus eu tava ali, né, mano? Porque veio o Tenchi e o Drunk pra cima de mim Eles não deram quase nada de vida Eu não entendo, mano Parece que tu toma mais dano que eu, velho Então, isso que eu comentar no meu vídeo Que eu tô tomando um dano muito surreal, velho Que no último... No último vídeo eu tava com a forma macaco Ele tava de Karoli Black Eu tava tomando muito dano Tipo, muito dano Aí os caras comentaram que é estranho Que eu tô tomando muito dano O Drunk, ele tava tirando quantas barras de vida de tu? Era papo de 2, 3 barras por tapa, mano Mano, ele tava me tirando uma barra Então, ó Tem alguém aqui pro Ana Ó, eu Tenchi, mano Ana, vamos com a pele Vamos pegar ele, vamos pegar ele Eu Tenchi, velho Eu Tenchi Ó, o Drunk tá aqui, o Drunk tá aqui Deixa que eu vou, deixa que eu vou É, deixa que eu vou Já comeu uma cap Beleza Deixa que eu vou Ó, o Tenchi tem cima de tu Não, não pula em mim, não Não pula aqui, não Não, o Tenchi já pulou Tá, vou ver se eu pulo Ele não me dá dano, não Tá, mas os caras tem muita cap, tá ligado? Esse que é o problema Então Tá, tem que tomar cuidado pra não se bater Ó, tenta afastar um Mano, chato esse Tenchi, velho Meu Deus do céu, mano Por que ele não vem Vem no 2V Mano, vem no 1V1, mano Esse cara tá fazendo de... Esse cara tá fazendo de tudo pra fazer 2V1, mano É então, mano Esse cara tá que nem louco querendo fazer 2V1, mano Esse cara quer fazer um 2V1, velho Ó, ó, o Drunk Não, não tem problema Vai, vai Mas esse cara... Leva o Drunk Quer fazer um 2V1, mano A todo custo Então, mano Beleza Tá, agora eu não sei mais quem é aqui Tá, se afasta Você que tá pulando aqui Não, não, é o Drunk Ponto, boa, nice Nice Ó, o Tenchi tá aqui, ó Boa Peguei o modo DN Nice Não tinha mais cap Opa Nossa, mas ele tinha muita massa normal Agora você mata ele Não, tô quase sem vida, mano Sai, 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 sai Recuperando tudo Recuperei tudo de novo Meu Deus O Tenchi é muito... Mano, manda aí É maratonas, mano Manda aí, pode mandar Meu Deus, mano Tenchi maratonas, véi Nossa, que bagulho zoado, mano Nossa, mano Que cara zoado, véi Meu Deus, mano A gente vai ter que fazer truquezinho, mano Pra pegar esse cara Não, o cara tá postando corrida, véi Não, vai só um Vai só um, vai só um Senão ele vai ficar se batendo Vai só um Nossa, mano Que cara zoado, mano Pode ir, pode ir Que eu vou equipar meu modo Nossa, mano Ele tá comendo a trajetória Tenchi maratonas, véi Olha lá, ele jogou enderpew Jogou enderpew Nossa senhora, mano Jogou Nossa, eu tenho enchi maratonas, véi Ele tá vindo pra cima de mim Deixa eu sair Pode sair Pode sair, pode sair Pra não dar dano Mas ele tá vindo pra cima de mim, mano Se você quer alguma coisa comigo Beleza Nossa, bati muito nele, mano O pior é que eu tô quase quebrando meu mapa, mano Meu mouse Ó, tô fazendo butterfly aqui nesse louco, mano Mano, fazendo butterfly Sai, sai Senão a gente vai ficar se batendo Ah, eu falei, Lion Relaxa, relaxa, relaxa Pronto Boa Tô na nossa base Demorou, mas Não era pra você vir, não Senão a gente vai ficar se batendo Não, relaxa É mais fácil morrer pra tudo Que pra eles Porque pra eles Não, mas era só você sair Ninguém Não ia perder uma vida Não Será que conta? Acho que não, mano Lógico que conta Conta Pode até perguntar no chat Ah, suave, mano Já foi Por isso que eu falei pra você sair Tá Cadê você? Eu derrubo o seu mamaco Qual é? Qual é, né, mano? É menos 230 Nossa Nossa bagulho Por... Ah, tô atrás de tu, mano Tô Aí Ah lá Ele já perguntou Tem enchi e drank fora, né? Já dropa aí Já dropa aí Sem nada, mano Sem maçã, sem nada Ó Vou colocar aqui Atrás, atrás Pega essas maçã Atrás tem dois Pega essas maçã Pega essas maçã Pega essas maçã Ó, tá vindo dois Em cima de mim, mano Tá Pegou essas maçã? Peguei GG Mano, não Não consigo tancar Tem um cara atrás de mim aqui, mano De Senzu ainda É, eles pegaram o Senzu bem Nossa, mano Boa Agora pegou o Senzu Beleza Como cap Boa Tá Agora vai ficar dois minutos Beleza Tá Os caras tão cheios de cinza, mano Tá, eu tô aqui batendo com os caras Beleza Mano, se pá Minha capa não vai segurar, não Minha capa não vai segurar, não Minha capa não vai segurar, não Eles tão com muita Senzu Esse cara A estratégia da Senzu Foi muito ligeira Beleza É Minha capa não vai segurar, não Rapaziada Lá eu saí e deu tudo Que ele tinha pra mim, tá ligado Então eu tenho que sobreviver com isso Mas eu acho que não dá, não Os caras fizeram a estratégia Da Senzubi, tá ligado Isso daí foi muito inteligente, mano Foi muito, muito, muito Inteligente, tá ligado Foi algo que eu não pensei Então Os caras realmente Se eles ganharem Eles merecem ganhar Pelo fato dessa estratégia, tá ligado Bom, é praticamente isso É Não tem muita coisa pra falar E É isso, mano Só tem essas capas aqui Que era do Lion Eu acho que o Tenshi morreu Eu acho que o Tenshi morreu Não sei Eu não sei o que aconteceu Se o Tenshi morreu ou não Mas eu vou levar a armadura Mas pra mim eu acho que Não dá mais não, tá ligado, galera Mas, mano O Lion vacilou muito no final, rapaziada Eu Eu falei pra ele que Pra ele não ir, tá ligado Que era pra deixar só eu e o Tenshi Ele vai e morreu pra mim, mano Puta, ele vacilou muito nesse final, velho Caraca, mano Que vacilo, velho Tô colando aqui, ó Tô aqui no Nossa, só os dois agora Não, ele não vai segurar não, galera Eu não vou segurar dois não, tá ligado Se fosse um V1, eu seguraria, mano Um V1, eu seguraria Meu Deus É, se fosse um V1, eu seguraria Beleza O esquema vai ser bater, então Vai ser bater, tá ligado O esquema vai ser bater feito louco, mano E é isso, velho Mas não dá Esse já foi Beleza Deixa eu pegar aqui os modos Peguei Isso Tá Beleza Peguei os modos Isso aqui foi bom Beleza Vou lutar contra o Tenshi, rapaziada Beleza Ele comeu o capo Eu vou levar ele pra uma área plana Aí Boa Tô levando ele aqui pra área plana Eu acho que com o Tenshi Não vai dar não, galera Tive que usar Quase morrer Subestimei ele Quase morrer Subestimar ele Quase morrer, mano Beleza Ele tá comendo muita senzu, mano Tá comendo muita senzu, rapaziada Mano, eu não vi minha vida Ai É, não deu GG Eu não Sei lá Ah, galera Sei lá, mano Sei lá Foi muita loucura, mano Ah Sei lá, galera É isso Final de guerra É isso Tenshi 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 Tchau, tchau.